Essas a partir de R$18,00 com blusinhas como essa, com esse, essa aqui é de R$18,00? Essa daí é R$20,00. Essa é R$20,00 que é mais longa, né? E essa daqui é a de R$18,00, olha só. Rondona, muito bom. Até o GG. Essa daqui, por exemplo, com manga longa, quanto? Essa daí é R$30,00. R$30,00, mas gente, ó. Aí é um tamanho único. Muito bacana, tamanho único. Blusinhas são muitas, mas são as blusinhas diferenciadas, gente. Olha, você pode perceber que é um acabamento. E eles são fabricantes também, né? Isso que é interessante. Quando é fabricante, eles têm um trabalho diferenciado. Olha só. Esse aqui é um canelado diferente, né? Um duna canelado. É um duna onda, né? Ele tem umas canelinhas assim. E aí, as cores, gente, são lindas. Cores já do inverno, cores que são tendência, todas aqui pra vocês. Eu vou mostrar a fachada da loja pra vocês, hein? Essa aqui é a loja. Klaus e Wendy. É o Wendy que tá aqui comigo, mostrando tudo pra gente. Que espetáculo, hein, gente? A loja fica no Shopping All Bras. E eu vou explicar pra vocês como é que chega até aqui. É tranquilo. Porque é fácil. Porque é no último corredor aqui, tranquilo de chegar. Então, pra entregar, são 15 peças? 15 peças. 15. 5 por modelo. 15 peças entregas. Gente, o que eu tô mostrando tudo aqui, ela me falou. Fernando, se a pessoa comprar a quantidade maior, grande, por exemplo, ela pode ter um preço melhor. E é o que eu sempre falo pra quem me segue aqui, pras inscritas, né? Por quê? Se você combinar com as amigas da sua cidade ou da região e comprar em quantidade, sai mais barato. Aí você vende na sua loja, na outra região da sua cidade vende outra, na cidade vizinha outra vende. Você combina, gente, e conversa com ela pra comprar a quantidade maior e pegar. Porque se você quer um produto de qualidade, pode perceber que elas são assim, ó, forradas. Elas são todas forradas. Olha essa aqui com esse brilho, que espetáculo, gente. Vou mostrar o contatinho pra vocês e vou mostrar na sequência como é que chega até o fornecedor. Tá aqui o contato, tira o print. Vou deixar aqui também. Essa daqui é a loja. Esse é o corredor. Eu vou lá na rua, Rodrigues dos Santos, e vou entrar. Vem comigo. Esse daqui é o Shopping All Bras. Você vê aqui, aqui é o antigo estacionamento de ônibus deles. Essa é a primeira entrada. Você vai entrar neste corredor aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Entrou aqui. Nós vamos quase até o final. Vem andando, vem comigo. Passa o primeiro corredor e continua andando. Passa o segundo corredor aqui, ó. E continua andando e pronto. Já chegou aqui no fornecedor. Como eu disse, 15 peças já enviam. Esse é o telefone, né, Wendy? É esse aqui mesmo, ó. Já aproveita, já salva esse contatinho aqui. Nas redes sociais tá aqui pra você também. A loja é belíssima. E quando vier pra cá, quando mandar mensagem, eles vão entregar pra você excursão. Correio transportador, é isso? Isso. Telefone do catálogo é o final 92, tá? Final 32, 92 é o do catálogo. Wendy, Clézio, gostei demais, hein? Você também gostou? Ah, bom demais.